Canção intitulada O Maior Livro do Mundo Escreveu o saudoso poeta José Alcindo de Belo, meu primo E a família deu autorização para eu registrar em meu nome Essa canção, O Maior Livro do Mundo, é registrada no nome de José Carlos Cruz Melodia do poeta Zé Xavier, lá da cidade de Jaguari, do Ceará Um abraço para todos os externautas do Facebook, YouTube Um abraço para vocês, um bom domingo E vamos ouvir a canção, O Maior Livro do Mundo Você que não sabe nada, porque não vive na luz Conheça a Bíblia Sagrada, nela você vê Jesus Diga a Deus quem você é, que pelos olhos da fé Você vê meu Deus profundo, seja você rico ou pobre Tudo isto se descobre no Maior Livro do Mundo Conheça quem foi Adão, Eva, Bel e Caim Na primeira geração já tinha gente ruim Caim por ser incapaz, deu lugar a Satanás Tornou-se num ser imundo Quer outras explicações, leia as primeiras lições Do Maior Livro do Mundo Só com Deus se faz promessa da forma que fez Elias Quem lê a Bíblia conversa com Jesus todos os dias Você veste um novo manto e sente que o Espírito Santo Me transforma no segundo Você ouve Deus dizer Só com Deus se convertisse em lei do Maior Livro do Mundo Pra conhecer Samuel, Eva, Jó e Levi Abraão, Ezequiel, todos os salmos de Davi Tem que se purificar, ler a Bíblia sem cessar Não dá lugar ao imundo se aprofundar no estudo Pra poder conhecer tudo do Maior Livro do Mundo Saiba quem foi Jeová, criador de toda a terra Um Deus que ainda está olhando o homem em guerra Quem foi Herói e Arão, os cantos de Solomão Que encantou todo mundo Se Satanás lhe afronta, nós lembro Você encontra no Maior Livro do Mundo Irmão, também fui assim nos primeiros dias meus Mas senti entrar em mim todas as obras de Deus Depois que Jesus entrou, seu poder me transformou No Santo Serro do Mundo Vejo Deus me transformando Porque sempre estou olhando pro Maior Livro do Mundo Não conhece Jeová, és que indola trofei de cero O Santo Evangelho está ensinando ao mundo inteiro Tem Apocalipse, tem João, dizendo a toda nação O quanto Deus é profundo Se vocês querem aprender, só aprendem Quando lerem no Maior Livro do Mundo Você como pecador, nada de Deus compreende Nesse lugar se aprende glorificando ao Senhor Implore a Deus uma hora que Satanás vai embora Do teu corpo murimundo Se querem sabedoria Leia um versículo por dia Do Maior Livro do Mundo Se querem sabedoria Leia um versículo por dia Do Maior Livro do Mundo